Música Pimidinha! Pois é, senhoras e senhores, quando eu achei que a humanidade não poderia progredir mais do que já progrediu, eu acabo me deparando aqui no YouTube com o recorde mundial de Mineirinho 2, zerado aí em míseros 7 minutos. Pois é, provavelmente muitos de vocês aí devem estar pensando que isso é sacanagem, especialmente as pessoas que me viram jogando este game, e bem, vocês sabem muito bem o que aconteceu lá, né? Nossa, Gabs, você não pode cair agora. Para de falar no Tox, gente, eu tô falando. Nossa, eu vou ouvir tanto. Não, Gabs, não vai morrer pra esse cara, hein, Gabs? Tico aqui! Tico aqui! Tico aqui! Tico aqui! Enfim, deixando o meu sofrimento de lado, este vídeo em questão que estamos prestes a ver aqui foi feito por um indivíduo chamado O Vitor Adriano, que até onde eu sei ele já tem alguns outros speedruns de Mineirinho, até ele eventualmente ter conseguido esse recorde mundial, tá bom? Então, todas as redes sociais dele eu estarei deixando aqui embaixo na descrição para que vocês possam acompanhar o trabalho desse consagrado, que eu só tô aqui como comentarista mesmo, pra ver junto com vocês aí o que diabos esse consagrado fez pra zerar esse maldito jogo em míseros 7 minutos e também, provavelmente, pra passar um pouco de raiva aqui também, tá bom? Então, desde já, já deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade, especialmente esse tipo de vídeo aqui, que eu acabo me surpreendendo bastante, mas eu confesso que hoje eu tô com um pouco de medo do que eu vou ver aqui. Sem mais enrolação, senhoras e senhores, bora partir direto pra essa atrocidade aqui e já preparem as suas pimentinhas e os seus pão com linguiça, porque o bagulho vai ficar louco hoje. Vamos lá! Muito que bem, senhoras e senhores, como vocês podem ver, já estamos com o vídeo em questão aqui na tela, tá? Então já podem ir preparando seus psicológicos aqui, porque eu tenho certeza que a gente não vai sair daqui da mesma forma que entramos, né? Vamos lá então, senhoras e senhores, World Record Minor Ultra Adventures 2, Mineirinho 2, né? Speed Run zerado em 7 minutos, 52 segundos e 38 milésimos, tá? Ele literalmente conseguiu se manter na casa dos 7 minutos, zerando essa bagaceira aqui, tá bom? Então, bora começar e só um detalhe, ele vai estar jogando isso aqui, pelo visto, sem microfone, tá? Ou seja, vamos ter somente a gameplay pra irmos comentando por cima e ele morreu logo de cara, provavelmente foi uma das tentativas dele, né? Vamos ver então, ele vai no super escorrega. Ok, eu já entendi o que ele tá tentando fazer aqui. Basicamente, galera, o que que acontece? Eu, infelizmente, estudei bastante esse jogo, então eu posso falar mais ou menos pra vocês aqui, tá? Dentro desse primeiro escorrega, ele já pula uma vez e ele espera um pouco pra dar o segundo pulo. Por quê? Porque se você espera, o Mineirinho, ele vai, tipo, muito mais pra frente do que ele deveria ir. Chegando aqui no segundo pulo, ele tá tentando utilizar a técnica do chicletinho do diabo... Nem fudendo que ele fez isso. Meu Deus! Não é possível, cara. Não é possível, mano. Não é possível. Cara, você é um gênio, velho. O miserável é um gênio, tá ligado? Eu não sei se vocês entenderam o que ele fez, mas basicamente é assim, galera. Neste game, tem um bug que se você ficar atacando o chicletinho, que é a habilidade... Pera aí, porque... Ele consegue pausar e soltar o super chiclet... Ok, ok. Eu acho que entendi o que ele tá fazendo aqui. Parece que ele pausa quando ele vai soltar o chicletinho nas plataformas e se movem. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Tem um glitch que acontece, que se você ficar atacando o chicletinho, que é basicamente a teia do Homem-Aranha dos objetos que se movem, qualquer objeto, plataforma, os cacete, a quatro... Ficar apertando várias vezes, spamando o botão, o Mineirinho voa. Ele literalmente voa, tá ligado? Acho que o jogo não processa o tanto de chiclete sujo de bosta que ele taca nas coisas. Manda ele embora. Só que pelo que eu entendi... Minha faixa até caiu aqui, de tão surpresa que eu fiquei. Só que pelo que eu entendi aqui, senhoras e senhores, ele pausa o game. E isso foi algo que eu reparei também. Quando... É isso mesmo que ele... Caralho, que filha do mamãe, velho. Que maravilhoso. Ele pausa o game pra então ele fazer a técnica do chicletinho. Porque ele consegue ir mais longe ainda. Porque eu percebi que quando o jogo tá pausado, você consegue fazer comandos normais, assim, do jogo. E você consegue até tacar o chapéu do nada. Cara, esse miserável é um gênio, velho. Mano, se eu soubesse dessa técnica, eu teria zerado o jogo em, tipo, muito rápido, tá ligado? Mas, tipo, na última fase, que é a mais difícil disparada, eu tava tentando fazer essa técnica maldita, desgraçada. Só que eu não tava conseguindo. Só que se você pausa com a mira no lugar certo, você consegue. Nessas fases de super escorrega aqui, você pode literalmente esquipar as fases inteiras. Eu fiz isso também na minha jogatina. Cara, é maravilhoso. Mas aí dá pra ver que ele tá escorregando bastante aí. Ele tá dando uns slides monstros pra descer logo. É, obviamente, né? Porque se você tá deslizando... Eu acho que ele tá chegando na posição correta pra pular direto pro final, né? Porque o final dessa fase é um pouco mais longe. Esses espinhos aí... Esquece que eu falei. Ele tá com um dos espinhos. Esses espinhos é hit kill, tá? Bateu, fudeu. Acabou. Bateu, morreu. Olha, velho. Isso sim é um ser humano feliz. Eu não... Isso é um ser humano feliz jogando mineirinho, senhoras e senhores. Cara, se você estiver vendo esse vídeo, pelo visto você é brasileiro, cara... Você é foda. Meus parabéns. Eu não tinha visto esse truque ainda, velho. Isso é maravilhoso. Inclusive, eu tenho que falar por cima bastante, porque as músicas desse jogo maldito tem copyright, tá ligado? Eu tomei um copyright na minha live, porque o Denis é um filho da puta que não paga pelas músicas que coloca, tá ligado? Ok. O que ele vai fazer nessa fase? Essa eu lembro que tem... Eu passei um tempo numa plataforma ali em cima pra passar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a mola. Perfeito. Vai subir no castelo. Inclusive, eu gosto muito dessa música. Pena que ela tem copyright. Ele vai pegar, tacar ali o chicletinho. Tá, por enquanto ele tá indo por baixo, tá ligado? É uma técnica bem comum assim no game. Ele vai usar essa plataforma... Nossa, ele voou pro final, mano. Caralho, velho. Inclusive, tem uma técnica bem engraçada nessas fases aí, porque você pode utilizar as montanhas em volta do mapa. Tá vendo essas montanhas aí? Tipo, cenário mesmo? Você pode ir até o cenário voando e aí você consegue passar a fa... Não é possível, cara. Não, não é possível. Eu tenho que voltar pra ver isso de novo, desculpa. Eu demorei tanto tempo nessa fase que vocês não estão ligados, velho. Ou estão. Ele pegou a primeira plataforma e voou pro final, cara. Eu vou ter que reservar o minerinho com essa... Caralho, foi um tiro certeiro. Trickshot, mano. Trickshot no scope miner, velho. Técnica nova no CS, gente. Saiu no patch de ontem, confia. Que maravilhoso, cara. Olha. Aí, obviamente, né? Ele pula por cima do tubão que desce, porque é bem mais safe. O final tá logo ali. Talvez ele vá usar aquele inimigo ali, do jeito que ele tá sendo bem filha da mãe, bem sapeca aí. Talvez ele use esse inimigo pra... Não, ele não fez isso. Porque o inimigo, ele se move, né? Talvez ele poderia ter utilizado pra se alavancar lá pra frente, mas... Poderia ter o risco de não chegar, né? Inclusive, essa parte é bem maldita. O Denis é um filha da mãe. Ele colocou os bagulhos fora da... Da... Da base da plataforma, tá ligado? Ok. Daí ele já vai direto pro final, cara. Eu fiz algo parecido, só que eu não consegui chegar tão longe, assim, né? Eu cheguei mais ou menos, assim, próximo daquela... Do começo daquela ramp e depois eu fui indo de boa, com calma. Mas ele não, ele não. E detalhe, tudo que se move, você não consegue tacar e segurar o chicletinho. Você, tipo, ele taca o chicletinho e você já meio que solta, tá ligado? Então, acho que é por isso que essa técnica funciona somente em movimentos que... Plataforma esse movimento... Peraí, eu tinha tentado fazer isso. Eu morri. Como que ele tá conseguindo fazer? Eu tinha tentado fazer algo assim. Cara, se pá, ele esquipa a parede invisível, mano. Nossa, olha os cenários puxados no Unity. Todo cagado. Todo fudido, Denis. Por quê, véi? Esse jogo é maravilhoso. Esse jogo é uma obra-prima, assim, disparado. Esse jogo vai ter que ser lembrado por muitas, muitas gerações, véi. Conseguiu chegar no mesmo nível do primeiro, tá ligado? De surpreendente. Surpreendentemente ruim. Ok, ele já tá na fase 5. Na fase de cogumelo do fogo. A fase lo-fi, mano. Era esse cogumelo que eu tava tentando pra chegar no final. Só que com essa técnica... Pô, aí chega fácil, né? Essa fase é muito difícil, cara. Caralho, olha aqui. Olha aqui, filha da mãe, mano. Parabéns. Parabéns. Hoje é o seu dia. Que dia mais feliz, eu acho que é a música, né? Eu não sei. Não sei como é essa música. Ok. WhatsApp tocando aqui. WhatsApp babro que eu vou ter que fechar. Obrigado, WhatsApp, por foder com o meu rolê. Ok, ele vai utilizar esse cogumelo do Mario 2, né? Cara, as fases ficam risíveis. Ficam ridículas, tá ligado? Com essa técnica. É muito absurdo, véi. E mesmo se você for pra montanha, tá ligado? Você ainda tá do lado. Eu tive que ir pelas montanhas nessa fase. Demorou uma cota, mas eu consegui chegar. Que é do lado da montanha. Ok, agora foi pra Tenta Castle, né? Uma das últimas fases do game. Eu quero ver o que ele vai fazer na última fase. Que é a fase que eu passei mais de duas horas tentando passar. E não consegui. Eu quitei do game. Eu quitei porque eu cheguei literalmente do lado do final e morri. Ok. Esse jogo é ridículo. Eu quero ver quando sair a DLC. Porque assim, vai ter uma DLC de Mineirinho 2. Eu quero ver... O que os caras vão fazer pra quebrar isso aqui? Essa é a última fase. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora é o momento que eu tava organizando. Eu tava organizando, que eu estava... Eu estava ansioso. Eu tava organizando. Olha o que eu tirei organizando. Iluminati confirmada é o nome do último chefe ali. Realmente, né? Porque se vocês não viram o último chefe, spoiler pra vocês. É um bom spoiler. Não, o que ele tá fazendo, mano? O que ele tá fazendo, cara? Não é possível! Eu me recuso a acreditar. Eu me recuso... Eu me recuso a acreditar que é só essa merda, velho! Eu me recuso... Mano, eu vou explicar pra vocês o que eu tava fazendo. Eu tava voltando por cima dessa parte superior. Eu não sei se ele vai virar a câmera e vai mostrar. Eu tava indo por cima daquela parte cheia de pedra ali. E aí eu tava pegando todas aquelas montanhas. Tinha que ficar 3 horas escalando a montanha pra conseguir subir nas plataformas lá do caminho do dragão do Dragon Ball Z. E aí eu morria. Perto do final toda vez, mano. O cara terminou essa fase em questão de 20 segundos, velho. 20 segundos! Eu vou morrer. Eu tô morrendo por dentro só assistindo isso aqui, gente. E agora ele joga na fase dos Illuminati, que é a fase que eu não cheguei. Eu não cheguei a jogar. Eu só vi Gameplay dar. Olha que chefe final babro, gente. Illuminati confirmado. Bolsonaro faz parte. Líder da porra toda, velho. Confia. Tá, o que ele tá fazendo? É, ele pegou o pão com o línguas, que é a granada, basicamente. Você come um pão com o línguas e começa a cuspir granada, tá ligado? Normalmente é assim na vida real, só pelo cu. Pelo cu! E aí ele pegou a pimentinha, a babro, que inclusive tá aqui do meu ladinho. A pimentinha boa. Não é muito forte, não. Só não é muito bom você comer puro. Ah, tá easy pra... Como que a senhora tá fazendo isso, velho? Porque normalmente esse chefe fica todo louco pra tudo quanto é lado. Nossa senhora, o maluco é tanque pra caralho, hein? Olha. Não, vocês viram essa porra? Calma, calma. Olha isso, olha o inimigo ali, ó. O maluco voou muito alto, velho. Mas com azar, o que foi embora, velho. Que maravilhoso, cara. E aí o tentacru iluminati aí, ele voou e acabou. Meu Deus do céu. O cara conseguiu, mano. Sete minutos, velho. Sete minutos, mano. Velho, você... Você é um gênio, velho. Você é um gênio. Ô, 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 Vitor Adriano. Você é um gênio. Vai pra casa do caralho, Denis. Tem umas paradas interessantes também pra você explorar no game. Tem uns fliperamas perdidos e tudo mais. Cara, eu até fiquei motivado a voltar a jogar Mineirinho 2. Eu não vou mentir pra você. Esse speedrun me motivou porque se alguma coisa der errado, você pode pegar e fazer o quê com o jogo? Exato. Obrigado. Você pode cagar com o jogo. Mano, é muito ridículo. Gente, essa foi a speedrun. O recorde mundial atualmente, pelo menos, de Mineir Ultra Adventure 2. Não imagino que vá melhorar muito além disso, viu? Pra vocês terem uma noção do quanto que evoluiu, o outro recorde dele aqui, no caso, um speedrun, na real, era de 14 minutos e 7 segundos. Abaixou pra metade disso, praticamente. Então, assim, cara, meus parabéns. É só isso que eu te falo. Novamente, as redes sociais dele vão estar deixando aqui embaixo na descrição. Canal de live, canal do YouTube, enfim. Vai dar uma moral, que ele merece demais, velho. O maluco quebrou o Mineirinho 2, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô de cara. Eu tô surpreso. Eu tô puto com o Mineirinho 2. Eu não tenho mais o que falar, velho. Eu vou rejogar esse jogo algum dia e vou terminar a minha tarefa de zerá-lo. Só que dessa vez, de forma ilegal. Que seria essa maneira aqui. É isso. Deixem um like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. A gente se vê na próxima. Um beijo. Olha a fala. Até mais. É nóis. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.